E aí Rabugênio, tô com o Capitão Neto do Maceió Alagoas Beleza Rabugênio Rabugênio é do programa Turma do Colota, do amigo Lopes Floriano Ele falou que ele vai tirar meu jabá Fala pra ele Capitão, onde é que essa placa vai ficar aqui? Ficar aqui na frente No leme, né? No leme Aqui Rabugênio, aqui é o meu E o Rabugênio falou, não troca essa placa aqui que te ganha o meu governo Ele vai tirar Eu vou deixar um dinheiro aqui, vem cá, separa com ele O nome da manhã da manhã, quanto eu deixei pra ele aqui? Com esses mil reais aqui, não tem como não deixar fora não Tem que estar dentro do bar Vai lá, Rabugênio Aqui, você falou pra Rai Tatiana, eu não sei Sério, como te disse a Rai Tatiana? Fábio, 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 Fábio Fábio, Fábio, Fábio Falou? Valeu, um abraço, que é gato, moça Valeu, valeu 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 Valeu